Tomara que você entenda tudo o que eu explicar nesse vídeo. Quem dera se eu tivesse um vídeo para todas as dúvidas dos meus estudantes. Você já percebeu aí o que eu usei o tomara e quem dera. Muita gente se confunde com isso e eu vou trazer aqui para vocês algumas frases para você eliminar essa dúvida de vez da sua cabeça e usar de uma vez por todas, tomara e quem dera corretamente. Lembre-se que eu sempre deixo mais conteúdo na descrição do vídeo, ok? Vai lá, acessa a página e eu tenho certeza que você vai aprender muito mais. A ideia é essa, de você chegar no vídeo pensando que você vai aprender uma coisa ou duas coisas, mas no final das contas você aprende umas dez coisas. Então, por exemplo, algumas frases com tomara em português. Já faz umas duas semanas que ele está pelejando para resolver esse pepino. Pelejando para resolver esse pepino. Tomara que dê tudo certo. Então, pelejando, tentando muito resolver alguma coisa, ok? Você está pelejando, você está se esforçando para fazer aquilo. E para resolver esse pepino é para você resolver esse problema. Tomara que dê tudo certo. Ou seja, tomara que tudo funcione. A outra frase. O pessoal está muito empolgado para subir o pão de açúcar amanhã. Tomara que não chova. Cuidado na pronúncia desse pão aí, ok? Já vou mencionar isso aí daqui a pouco. Tomara que seu visto de residente seja aprovado. Visto de residente, né? O visto, não visa. Visto. Então, você deve ter percebido aí que o tomara é usado no sentido de assim seja, né? Espero que. Por exemplo, tentando resolver esse pepino, né? Espero que dê tudo certo. Está muito empolgado para subir o pão de açúcar amanhã. Tomara que não chova. Espero que não chova. Então, uma pessoa pode falar. Espero que amanhã faça muito sol. E a outra pessoa pode responder. Tomara que sim, né? Tomara. Tomara. Ou seja, assim seja, né? Espero que sim. E você viu aí, nesse tomara que dê tudo certo, que eu usei o tudo, eu fiz um vídeo aí sobre a diferença entre tudo e todo, que é uma dúvida muito comum, ok? Veja na descrição. Aproveitando essa deixa aí, né? Eu fiz um vídeo sobre expressões com frutas em português. São várias expressões. Também está na descrição. E por último aqui, o pão de açúcar, né? O pão de açúcar. Cuidado nessa pronúncia. Recentemente, eu gravei um vídeo só falando sobre isso. Sobre a diferença entre pão e pau. Ok? Pão de açúcar e não taraná de açúcar. Em espanhol, geralmente se usa o... Ah, ojalá para ser isso. Ah, ojalá. Ah, vai dar tudo certo. Ah, ojalá. Em português, existe o oxalá. Mas não se usa muito, ok? Não se usa. Geralmente, é tipo, tomara que isso aconteça. Oxalá, não. Tem um sentido etimológico, né? A etimologia do oxalá seria, em árabe, que significa se Deus quiser. Tomara que faça sol. Aí a pessoa fala, ah, se Deus quiser. Aí você fala, ah, ojalá. Em espanhol também, né? Ojalá é como se Deus quiser. E uma outra definição aqui de ojalá, do ponto de vista religioso, eu encontrei aqui, né? Fala assim, ah, ojalá. É um dos orixás mais importantes das religiões afro-brasileiras. O candomblé e a umbanda. Continuando aqui, algumas frases com quem dera. Então você está na sua cidade, você recebe uma visita inesperada. Uma surpresa. Um amigo, um amigo, um familiar. Veu te visitar de surpresa. Você, nossa, que bom que você está aqui, né? E você pode falar. E aí, imagina o que você veio para passar pelo menos uns três meses de férias aqui, né? E a pessoa responde. Nossa, quem dera se eu pudesse passar tanto tempo assim longe do trabalho. Ou do trampo. Quem dera se eu tivesse acertado os números da loteria. Quem dera se eu acertasse todos os números. E a última frase aqui. Quem dera... Essa eu gostaria. Quem dera se eu pudesse viajar pelo mundo sem me preocupar com dinheiro, né? Quem dera se eu pudesse fazer isso, mas eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que pagar a conta. Então, nesse caso, o quem dera seria no sentido de... Seria muito bom se fosse assim, né? Nossa, seria muito bom se isso acontecesse. Quem dera se eu pudesse passar mais tempo aqui, né? Seria muito bom se eu pudesse. Eu falei aí a palavra trampo, né? Que é a mesma coisa de trabalho. Eu estou no trampo, estou no trabalho. Fiz um vídeo aí com 26 expressões para você usar no trabalho, ok? Veja na descrição do vídeo. Está bem completo. Tem muito conteúdo, ok? Mas sempre tem algo para aprender. Não importa o seu nível de português. Se você quer avançar, continue firme e forte vendo os vídeos. E eu tenho certeza que você vai estar aumentando o seu nível constantemente. Grande abraço, sucesso para vocês. E recomende o vídeo se você vai aprender alguma coisa, beleza? Valeu!